Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Babi e eu estou trazendo aqui um vídeo de atualização e hoje vou trazer para vocês um item raro, eu não vi ninguém com esse item e já já vou mostrar para vocês, primeira partida da atualização aqui, bora ver como que tá, primeira partida que eu tô trazendo para vocês né, ó tem um duozinho, ah lembrando tá solo versus duo, eu tenho que acostumar um pouco com a jogabilidade ainda porque a sensibilidade do jogo tá bastante alta, deixa eu me concentrar aqui, caraca não tem uma arma, de início já caiu nessa zona azul galera, pelo que falaram ela tem um loot bastante bom, deixa eu ver aqui, tchau, um foi, não sei onde tá o duo dele, Ué, vai salvar? Paraca, tá bem diferente a sensibilidade aqui galera, e foi primeiro duo, ah não, sério? Mira 4, coronha 3, poxa, já comecei o jogo bem demais, pegar as duas kitzinhas aqui, tem esse item aí também galera, esse item azul aí, mostra a próxima safe né, é ué, o jogo veio com muitas novidades, ó, toda a safe azul tá vendo, tem itens melhores, eu mesmo achei dois coletes 3 né, tem até o padrinho, vou até o papo, eu vou ficar com o colete blindado, olha você, outro colete 3, não acredito nisso, já vou deixar o colete em branco, melhor coisa que tem aqui, só preciso de uma arma de rush né, porque, pegar mais bala aqui da, opa, já vi um duo ali, um duo não né, vi um carinha ali, vamos ver, vou pular aqui, tô sentindo bastante diferença nessa, nessa atualização, Toma, ué, tá te cegando rapaz, pra cegar eu, não chegou não, tchau, e foi mais um duo aqui na, nas elétricas, na zona azul aí, eu esqueci o nome galera, então eu tô falando zona azul, mas, depois eu vou dar uma olhada no nome certinho aqui, tá bom, e galera eu vou mostrar pra vocês agora, o novo item, é, tô enrolando demais, então bora lá que eu vou mostrar o novo item pra vocês. Então galera, espero que tenham gostado do novo item aí, é, então, vou falar um pouquinho né, sobre o item, como que eu achei ele, como que, já descobri né, na atualização aí, esse item, bom, vou contar, mas pera aí, deixa eu só ver aqui, se tem alguém aqui, apareceu a nova save pra mim, usei o item azul né, então ali eu marquei no meio, opa, o droninho vai ajudar, pra ver se tem aqui alguém aqui, achei, será, 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 eu não sei, quem vai morrer, eu ou você, com certeza não vai ser eu, graças ao Dean, cara, a Camila tá no pé, opa, deu uma travada aqui, então galera, voltando ao que eu tava falando, antes da atualização eu tinha aquele item que coloca no lobby, o ovo de páscoa né, eu tinha ele, então, depois da atualização, ele virou esse item, que chama caveira de caçados né, vocês viram aí, ele, pera aí, deixa eu trocar a Sam aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui primeiro, pra poder conversar com vocês, porque aqui tá, tá meio difícil, eu não estou suportando mais, eita, esse é tiro da nova arma, não sei, eu até buguei aqui, será que eu tô em Alagoinha, onde é que eu tô, vou contornar aqui pra tentar pegar esses caras, a arma de rush que eu tô, ai meu Deus, tá granadinha, pokebola, opa, e lei, vou puxar, tô falando aqui mesmo, ó, ó, ele estava trocando com o duo aqui do lado hein, na casa de cimento, bora ver aqui, é isso mesmo, já achei eles na casa ele ali, só panela, deitei um, caraca, tá arrancando muito dano, ó, o tanto de, de vida que eu perdi pra tá com colher de 5, vou contornar aqui, pra ver se pego eles em cima da casa né, casa de cimento aqui, que eu já tento tirar nele, vou lá aqui, tome, tava sem kit hein, coitado, vou te cegar hein, ver se tem um parceiro vai subir, Cadê tua parceira mesmo? Hum, amigão subindo lá, meu Deus, caraca, eu to sentindo muita diferença na sensibilidade galera, muita, muita, muita diferença, é, outra diferença que deu também foi o gráfico, o gráfico ficou assim, muito bonito, eu gostei bastante desse gráfico, olha essas gramas, as árvores, essas casas aí, olha, são lindas, quer tirar em mim? Tira no vento aqui, tem também a safe, e eu começo a sentir diferença na sensibilidade mesmo, vou ter que ajustar algumas coisinhas, é, não tô conseguindo subir muito capa, se vocês deram, se vocês perceberam aí, não tô conseguindo subir muito capa, só a panela, mas voltando ao que eu tava falando, é, esse item, era o ovo de páscoa né, que, que eles, deram, deram não, você tinha que comprar, você até, você até ganhou alguns, mas, esse, Deus, Deus cara, deixa eu conversar aqui com a galera, vai ver, tá bem difícil subir o capa, na hora que eu fui papar, o cara atirou, mas galera, é um item que, era o ovo de páscoa, e simplesmente virou esse, caveira de caçados aí né, ele, ele, ele dá pra tacar no lobby, e as pessoas pegam recompensas dele, então eu taco o ovo, aparece meu nome lá né, e pra galera, pra galera ver que sou eu, que eu que taquei a, o item, pra galera ver que eu que taquei o item, e eles coletam algumas recompensas, e, é como se fosse o ovo de páscoa mesmo, da temporada passada, que eles estavam tacando no lobby, e, tava dando premiação pra galera, basicamente é isso, aí eu acho que eles vão colocar, eu acho que eles vão colocar mais, mais pra frente aí, algum evento, algum evento especial, eles devem colocar pra gente comprar, costuma ser 10 diamante né, costuma ser 10 diamante, a gente vai contra lá e tal, e precisa ir distribuindo pelo lobby, achei bem legal, o formato dele, por ser uma caveira assim, achei bacana, tem até um, sei lá, um bicho em cima dele lá, achei bem legal e bem diferente, não vi muita gente colocando isso no lobby, então, quando vocês viram que eu coloquei aquilo no lobby, muita gente já veio pra cima dele, é, né, de curiosidade, pra ver o que que era aquilo, achei bem interessante mesmo, agora deixa cuidar, vocês querem que estão dando um bom trabalho, porque tá difícil puxar o capa, hum 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 hum, meu colete continua habilidade, vai pra você ver o bugando aqui, fica subir a mira, esqueci de tirar, deixa eu me concentrar aqui, porque, tá me dando trabalho esses cara, tô conversando com vocês aqui, e as marcas do meu pé, costas não tem ninguém, eu acho, bom, pelo menos a safe tá pra mim, não tem como eles, botando as cara aqui pra ver se eles atiram, pelo visto não, mas vão correr, deitei um, dá só levar, é, aí não tá safe amigão, tchau, e foi, mais um duo aí, e foi, mais um duo aí, bora atrás de aquilo aqui né galera, tem quatro vivos né, provavelmente deve ser dois duos, ou não, eu acho, acho que o carinho, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, caraca, não consigo subir no capa, pá, 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 tem aqui um na cara dura aqui galera, opa, caraca, não consegui subir, um capa, e eu contra os dois, ai meu Deus, me cegaram, tô em Alagoinha, paradinha aqui, ó, voltei, e não explodiu no ar, eu esqueço que essa granada tem, ela explode mais rápido, essas granadas aqui vai que, 71, ai, ixi, agora eu tô em Alagoinha mesmo, que eu tô chegando, até trupequei aqui, nem sei onde que eu tô, tô beijando a parede, acho que eu vou pegar, sei, deitei um, caraca, não vou conseguir pegar eles aqui, acho que eu vou pegar safe de uma vez, pegar safe aqui, passaram por lá, uma tapetinha passou, será que eu consigo dar a capa daqui? Ah, tô vendo os dois ali, mas, tá difícil, ah, ele desceu, não, eu vi que desceu, toma, caraca, eu dei capa, mas também ela me deu capa, eu acho que ela vai morrer pra safe, capetinha vai morrer pra safe, certeza, dei um capa de 119, mas ficou no lugar, ai ó, eliminada, agora é 1x1, ai meu Deus, tô nervosa, tô nervosa, não vou testar o gente pra confundir, não tô vendo ele não, tá com a granadinha aqui, vai que né, eu já vi, bombinha, hum, taquei essa errada hein, vai, sobe capa, não foi, nossa senhora, até deixar o like aqui, mas é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, comentei o que que você achou desse item né, se vocês já tinham visto esse item antes, comentei, e não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, e é isso, é nóis, fui, tchau tchau, tchau em에요, tchau tchau,